Dessa vez minha vida Ela me abagunçou Ela foi embora e me deixou Tô bebendo feito um condenado Quando ela disse que acabou Simplesmente ela me transformou Num alcólatra dos pés inchados Em minha casa eu não duro mais E hoje a vida pra mim tanto faz Eu tô morando no bar do Zezinho Nesse boteco ainda tem um rapaz Que vive me dando conselhos Até demais Eu não aguento mais ficar te ouvindo Mas que doido ele é De pensar que é tão fácil esquecer essa mulher Mas que doido ele é De pensar que é tão fácil esquecer essa mulher Mas que doido ele é De pensar que é tão fácil esquecer essa mulher Mas que doido ele é De pensar que é tão fácil esquecer essa mulher Essa mulher é minha vida É uma ameaçada nada demais Ela me deixou uma ferida E não vai cicatrizar jamais E não vai cicatrizar jamais Dessa vez minha vida bagunçou Ela foi embora e me deixou Tô bebendo feito um condenado Quando ela disse que acabou Simplesmente ela me transformou Num alcool atrás dos pés inchados Em minha casa eu não durmo mais E hoje a vida pra mim tanto faz Eu tô morando no bar do Zezinho Nesse boteco ainda tem um rapaz Que vive me dando conselhos até demais Eu não aguento mais ficar te ouvindo Mas que doido ele é De pensar que é tão fácil esquecer Essa mulher, mas que doido ele é De pensar que é tão fácil esquecer Essa mulher, mas que doido ele é De pensar que é tão fácil esquecer Essa mulher, mas que doido ele é De pensar que é tão fácil esquecer Essa mulher, essa mulher é minha vida Eu amo essa danada demais Ela me deixou uma ferida e não vai cicatrizar jamais Se inscreva no canal Se inscreva no canal De lá pra cá cuidei da minha vida Não tive mais vontade de te ver Tirei o teu perfume da cabeça De lá pra cá eu aprendi a viver Quando você foi embora era madrugada Tonta da cabeça louca, blusa sem vestir E eu ali cabeça abaixo olhando pras calçadas No escuro lentamente vi você sumir Com você eu chorei, chorei Com você eu sofri, sofri Com você eu errei, errei Com você aprendi Com você eu chorei, chorei Com você eu sofri, sofri Com você eu errei, errei Com você aprendi Com você eu chorei, chorei Com você eu sofri, sofri Com você eu errei, errei Com você eu aprendi, chorei Com você eu aprendi Com você eu aprendi Com você eu aprendi Com você eu aprendi Solidão bateu na porta Não consegue mais dormir A TV ligada em frente Não consegue assistir Vai da sala pra cozinha E atende o telefone Passa um filme na cabeça E você lembra meu nome Já mentiu O coração já falou Que me esqueceu E o coração não aceitou Sempre lembra Sempre lembra Nosso caso De amor O coração não aceitou Foi um caso que passou O coração não aceitou Sempre lembra Sempre lembra Nosso caso Caso de amor O coração não aceitou O coração é o coração O coração não aceitou Chogando o povão Você não é obrigada a viver comigo Se você não quer, vou dar agora seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade e ver o problema como ele é Pra você não existe só eu de homem Pra mim não existe só você mulher O tronco frondoso do jacarandá Na estrada onde o vento faz nuvem de pó Devido à distância meu mundo e eu dela Sozinho ela vive e eu vivo tão só Os nossos nomes na hora do adeus Travamos no tronco do jacarandá E desde esse dia não sei onde estou Aquela que amo não sei onde está Meu jacarandá, meu jacarandá Meu mundo é tão triste do lado de cá Será que ela está, será que ela está Por mim esperando do lado de lá Alô compadre Anderson, forte abraço, vambora A dor da esperança morreu para nós O verde das folhas do jacarandá Refúgio das tardes dos raios e sol Morada do triste cantor sabia Talvez que em seu tronco a casca cresceu Meu nome e o dela o tempo apagou Talvez que a lua cansada da noite Venceu do espaço e ali continuou Meu jacarandá, meu jacarandá Meu mundo é tão triste do lado de cá Será que ela está, será que ela está Por mim esperando do lado de lá Talvez que haja espinho cobrindo seu tronco E ninho de ave por sobre seu nós Caindo dos galhos eu vejo o passado E assim balançando seus longos cipó Meu jacarandá de raízes profunda Me busca umidade no peito do chão Também minha mágoa arranca umidade Em forma de pranto do meu coração Meu jacarandá, meu jacarandá Meu mundo é tão triste do lado de cá Será que ela está, será que ela está Por mim esperando do lado de lá Estúdio LBS Alô, Léo Devolva todas minhas coisas porque não lhe servem Arrume todos uma caixa que eu vou buscar A noite vou bater na porta com toda tristeza Você vai rever a quem não consegue amar Prefiro aparecer a noite pra esconder meu rosto Cansado por essa saudade que me fez sentir Ainda quero lhe pedir com muita esperança Junto com as coisas quero pôr lembrança Um beijo do adeus pra depois sumir Se acaso percebe em mim o cheiro de bebida Compreenda, precisei coragem pra rever você Não pense que eu seja boêmico Não pense que eu seja boêmico Pois não sou ainda Mas hoje para não chorar tenho que beber Prefiro aparecer a noite pra esconder meu rosto Cansado por essa saudade que me fez sentir Ainda quero lhe pedir com muita esperança Junto com as coisas quero pôr lembrança Um beijo do adeus pra depois sumir 9988-0758 Soldado, povão Tira essa dor do meu peito Manda essa mágoa embora Rainha dos meus desejos Volta pra quem te adora Madruga daquele dia Choro no amanhecer Sentindo a casa vazia Passei nessa cama fria Mais uma noite sem você Eu poderia até sair agora Deixar essa casa na estrada sumir Mas o que impede nesta hora É a vontade de eu te ver aqui Se não fosse essa vida louca Decolava agora feito um avião Deixaria de sofrer nesse prédio Achar um remédio Do meu coração Tira essa dor do meu peito Manda essa mágoa embora Rainha dos meus desejos Volta pra quem te adora Volta pra quem te adora Madruga daquele dia Choro no amanhecer Choro no amanhecer Sentindo a casa vazia Passei nessa cama fria Mais uma noite sem você Eu poderia até sair agora Deixar essa casa na estrada sumir Mas o que impede nesta hora É a vontade de eu te ver aqui Se não fosse essa vida louca Decolava agora feito um avião Deixaria de sofrer nesse prédio Achar um remédio Pro meu coração Deixaria de sofrer nesse prédio Estou perdido Estou perdido O que eu faço aqui Por onde eu ando Estou fora de mim Alucinado Por um grande amor Olha a situação Que eu estou Pervidamente Eu sou louco Sem você Sua cicatriz E só me faz sofrer Já não sei mais Se é noite Ou se é dia Perdi a conta Estou sem dormir Pagando só Pelas calçadas Não sei o rumo Que devo seguir Não quero amigos Nem conselhos Nem conselhos Pra me dar Por isso Por isso amor Estou perdido Estou fora Atuar Tá feliz agora Deu pra perceber Se hoje estou sofrendo Se hoje estou morrendo É culpa de você Tá feliz agora A vida continua A vida continua Não dá pra entender Foi por amar você Que hoje estou nas ruas Já não sei mais Se é noite Ou se é dia Perdi a conta Estou sem dormir Vagando só Pelas calçadas Não sei o rumo Que devo seguir Não quero amigos Nem conselhos Pra me dar Por isso amor Estou perdido Estou fora Atuar Tá feliz agora Deu pra perceber Se hoje estou sofrendo Se hoje estou morrendo É culpa de você Tá feliz agora E a vida continua E a vida continua Não dá pra entender Foi por amar você Foi por amar você Foi por amar você Que hoje estou nas ruas Tá feliz agora Deu pra perceber Se hoje estou sofrendo Se hoje estou morrendo É culpa de você Tá feliz agora E a vida continua E a vida continua Não dá pra entender Foi por amar você Que hoje estou nas ruas E a vida continua Me maltratou, me fez sofrer Quase acabou com a minha vida Encontrei forças pra viver E eu já estou de partida É até palhaçada, tentar recomeçar Você não tá com nada, não sabe o que é amar Se está sofrendo tanto, tem mesmo é que pagar Você vai ficar no pranto, porque eu vou te deixar Vai ficar chorando, vai E eu nem vou olhar pra trás Vai ficar chorando, vai E eu vou estar aqui jamais Nunca mais, nunca mais Você vai ter este rapaz Me maltratou, me fez sofrer Quase acabou com a minha vida Encontrei forças pra viver E eu já estou de partida É até palhaçada, tentar recomeçar Você não tá com nada, não sabe o que é amar Se está sofrendo tanto, tem mesmo é que pagar Você vai ficar no pranto, porque eu vou te deixar Vai ficar chorando, vai Vai ficar chorando, vai E eu nem vou olhar pra trás Vai ficar chorando, vai E eu vou estar aqui jamais Nunca mais, nunca mais Você vai ter este rapaz Você vai ter este rapaz Vai ficar chorando, vai Vai ficar chorando, vai Vai ficar chorando, vai E eu vou estar aqui jamais Nunca mais, nunca mais Nunca mais Você vai ter este rapaz Primeiro barco Meu sorriso ainda tava na cara Segundo barco Você até fletou com alguém Terceiro barco Você já tava de cara amarrada Do quarto boteco pra frente Você não tava mais bem Será que você não percebeu Que a culpa não é do ambiente Nem de quantas você já bebeu Vai se iludindo aí Com o que você realmente quer Nenhum garçom do mundo vai te servir Vai derramando Água salgada dos olhos Vai descontando Sua raiva de mim nesse copo Em cada balcão que escolhe Vem que não me esqueceu Sua boca pede mais um E o seu coração pede eu Vai derramando Água salgada dos olhos Vai descontando Sua raiva de mim nesse copo Em cada balcão que escolhe Vem que não me esqueceu Sua boca pede mais um E o seu coração pede eu Pede eu Pede eu Será que você não percebeu Que a culpa não é do ambiente Nem de quantas você já bebeu Vai se iludindo aí O que você realmente quer Nenhum garçom do mundo vai te servir Vai derramando Água salgada dos olhos Vai descontando Sua raiva de mim nesse copo Em cada balcão que escolhe Vem que não me esqueceu Sua boca pede mais um E o seu coração pede eu Vai derramando Água salgada dos olhos Vai descontando Sua raiva de mim nesse copo Em cada balcão que escolhe Vem que não me esqueceu Sua boca pede mais um E o seu coração pede eu Pede eu Pede eu Vai derramando Água salgada dos olhos Vai descontando Sua raiva de mim nesse copo Em cada balcão que escolhe Vem que não me esqueceu Sua boca pede mais um E o seu coração pede eu Vai derramando Água salgada dos olhos Vai descontando Sua raiva de mim nesse copo Em cada balcão que escolhe Vem que não me esqueceu Sua boca pede mais um E o seu coração pede eu Pede eu Pede eu Em cada balcão que escolhe Vem que não me esqueceu Sua boca pede mais um E o seu coração pede eu Pede eu Pede eu Oi, Deus, sou eu de novo Pagoei ela de novo Hoje acordei de ressar que vi tudo arrumado Me lembrei que a gente tinha combinado Ontem era o nosso quinto aniversário Tinha um vinho no gelo que já virou água Uma vela que já tava apagada Uma comida fria e uma aliança jogada Ela me largou, eu não sei rezar Mas prometo tudo, se ela voltar Ela me largou, eu não sei rezar Mas prometo tudo, se ela voltar Hoje acordei de ressar que vi tudo arrumado Me lembrei que a gente tinha combinado Ontem era o nosso quinto aniversário Tinha um vinho no gelo que já virou água Uma vela que já tava apagada Uma comida fria e uma aliança jogada Ela me largou, eu não sei rezar Mas prometo tudo, se ela voltar Ela me largou, eu não sei rezar Mas prometo tudo, se ela voltar Sembroso Hum, hum, hum Quer provar que me esqueceu então Esquece antes Se inscreva no canal